Nossa, olha a boizinha aqui embaixo, olha. Gente, olha o... Os animaizinhos. A única parte ruim do pozo é o Nelore. Vamos morrer. Oh, meu Deus. Descendo em alta velocidade. Atenção, crianças. Agora... Olha lá, lá vem o cavalinho galopante. Ferrari. Ferrari de Asunción de Paraguay. Corra, animal. Vai ser no cupim da direita, tá? Galera, é o pouso de emergência, hein? Ô, Jack, ele caiu no caminho. Atenção. Vai cair bem em cima do pau aqui, olha. Ui. Descer do balão. Vamos descendo. Passamos do pau, olha. Vai, sai rolando. Vamos todos morrer, vamos todos morrer, vamos todos morrer. Ah, meu Deus. Você tá batendo. Naaaaaaaa. Todos vivos, viva, tudo em ordem, tudo em ordem, aí povo da frente, Longoni, Joaquinha, tudo certo, tudo vivos, se quiser eu tiro uma foto.